Para as eleições municipais de 2020, Santa Maria tem mais de 204 mil eleitores aptos a votarem e distribuídos em vários locais de votação. No interior do município, a cidadania está garantida. Em todos os nove distritos de Santa Maria, tem pelo menos um local de votação e o interior soma mais de 10 mil eleitores. O distrito de Paims, por exemplo, é o distrito com maior número de votantes. São 2.580 distribuídos em três locais de votação. Já o distrito de Paço do Verde é a localidade do interior com menos eleitores. São 311 em apenas um local de votação. Lembrando que as eleições desse domingo iniciam às 7 da manhã e se estendem até às 5 horas da tarde. Exerça sua cidadania e vote com segurança, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19. Durante as eleições, siga-nos acompanhando e acompanhando todas as informações. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.